Vem morena Esse teu soa salgado É gostoso e tem sabor Esse teu corpo suado Com esse cheiro de flor Tem gosto temperado Os temperos do amor Vem morena Nos meus braços Moreninha, vem samba Eu quero ver tu remexendo Quero ver tu requebrar Eu quero ver tu remexer A sulego da safona até o sol raia Eu quero ver tu remexer A sulego da safona até o sol raia Esse teu fingado quente Vem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente Faz o velho ficar muso O coração de repente Deixa o sangue em alvoroço E vem morena pros meus braços Moreninha, vem samba Eu quero ver tu remexer Quero ver tu requebrar Eu quero ver tu remexer A sulego da safona até o sol raia Eu quero ver tu remexer A sulego da safona até o sol raia Esse teu soa salgado É gostoso e tem sabor Esse teu corpo suado Com esse cheiro de flor Tem gosto temperado O tempero do amor Quem dança mais eu morena Cheirada Sargadinha Mas vem morena pros meus braços Vem morena, vem samba Quero ver tu remexer Quero ver tu requebrar Eu quero ver tu remexer A sulego da safona até o sol raia Só quero ver tu remexer A sulego da safona até o sol raia Esse teu fungado quente Vem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente Faz o velho ficar moço O coração de repente Deixa o sangue em alvoroço